A Secretaria de Saúde tem realizado o seu trabalho com relação ao combate, tem feito os trabalhos de conscientização, a campanha, mas é importante a colaboração da comunidade, né Nilo? Boa tarde. Boa tarde, Hércio Jones, boa tarde aos ouvintes da Rádio Colina do Vale. Nós estamos realmente, como secretários, preocupados com a evolução da dengue aqui em nosso município. Estamos aqui para prestar esclarecimentos e trazer até uma boa nova para todos os habitantes da nossa cidade. Certo. Essa boa nova, boa notícia, pode-se dizer assim, é o que, Nilo? Olha, já faz alguns dias que nós estamos tentando um termo de compromisso com a Regional de Saúde para trazer o veículo UBV, que na verdade é mais conhecido como Fumacê na cidade. É um veículo grande que traz uma bomba de aspersão de inseticida para combater o mosquito da dengue. Ele deve estar aqui a partir de amanhã, provavelmente depois do almoço, a partir das 12, 13 horas. No caso, a partir dessa sexta-feira. É, deverá ficar aqui por vários dias, porque ele não passa uma vez só. E, importante, eu queria aproveitar que é uma questão muito séria, esse Fumacê, ele paga, mata os mosquitos vivos, os mosquitos que estão voando pela cidade, nos quintais, nas casas. Então, é importante que a população deixe aberto suas janelas, suas portas, para quando o Fumacê passar em frente de sua casa. Isso é muito importante para que nós tenhamos o efeito necessário em combater a dengue. Certo. Nilo, nós já estamos vivendo uma situação de epidemia. Já são 35 casos confirmados, né? E é isso. E a Secretaria de Saúde, desde o começo, tem realizado seu trabalho de conscientização, tem feito os arrastões. Então, nesse momento agora, além desse Fumacê, continua sendo importante a colaboração de todos, né? Olha, é muito bem falado. É importante que a comunidade entenda o seguinte. O Fumacê vai matar os mosquitos vivos, mas não vai matar os criadouros. A população não deve jamais deixar de cuidar dos seus quintais. Quem tem, por exemplo, um cachorrinho em casa, bota água todo dia para ele beber. Todo dia, por favor, troque a água do cachorrinho. Não fique só repondo a água, que provavelmente se repor, vai criar larvas do mosquito. Se a pessoa tem, se choveu forte, juntou a água da calçada, não deixe aquela água parada de um dia para o outro. Vai lá com uma vassoura e varra aquela água. Se choveu na rua, em frente da casa, no meio frio, na rua, na marquisa, juntou água, por favor, pegue uma vassoura, vai lá e espalhe a água. Qualquer água parada é motivo para criar o mosquito da dengue. E o Fumacê não vai acabar com esses criadouros. Ele vai acabar apenas com os mosquitos vivos. Mas os que estão para nascer, esse não vai acabar. Certo. A Regional de Saúde tem ajudado vocês aí nessa coordenação, Nilo? A Regional de Saúde está presente. Aliás, eu agradeço muito a eles. Tudo que nós estamos fazendo aqui na cidade é por indicação da Regional de Saúde, que já esteve aqui por diversas vezes, nos auxiliando e nos indicando metas para combater o mosquito da dengue. E vocês têm buscado parcerias com as demais secretarias, educação, obras também, Nilo? Sim. Semana passada, semana anterior, a população sabe disso. Nós colocamos todos os nossos agentes de saúde para passar de casa em casa para avisar e recolher materiais que possam servir de criadouro para o mosquito da dengue. E também para avisar que as pessoas têm que fazer esse serviço constantemente. porque não cabe à Secretaria de Saúde, nem à Secretaria de Obras, cuidar dos quintais particulares. As pessoas precisam fazer a sua parte, senão não vai acabar com o mosquito da dengue. Tá certo. Nilo, alguma outra orientação especial aos ouvintes que estão nos acompanhando através aqui da rádio, a comunidade de Borra Sota, de uma forma geral? É importante avisar na questão do fumacê. O fumacê, ele passa de manhã e à tarde, que é o horário propício para combater o mosquito da dengue. Então, durante o dia, entre as 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, o fumacê não passa. Porque não é o horário propício, o sol está muito quente. Ele só passa de manhã e passa à tarde. O importante é, como eu disse, abram suas portas e janelas. E se você tem animais pequenos, tipo passarinhos, alguma coisa assim, proteja. Porque esses animaizinhos, eles são muito sensíveis. O ser humano, o defensivo, é totalmente inofensivo. Ele não provoca nenhum dano à saúde. Todo mundo pode ficar sossegado, que não vai ter nenhum problema de saúde pública por causa do fumacê. Certo. E continua pedindo a colaboração de todos, né? A população não esqueça. O mosquito da dengue é um mosquito que nasce todo dia. Então, não adianta só combater o mosquito vivo. A sua casa, você que é responsável por sua casa, o comércio, todo mundo é responsável. Cada um tem que fazer a sua parte. Senão, nós não vamos acabar com o mosquito da dengue.